Como é bom poder te abraçar Olhar nos teus olhos sempre ao acordar Sentir teus carinhos e agradecer A Deus todo dia por te conhecer Já tivemos fases boas e ruins Sorrimos, choramos, estamos aqui Tentaram até te separar de mim Mas o amor mostrou que não é fácil assim Um sentimento verdadeiro e tão bonito Que fez de nós a fortaleza indestrutível Que nada desse mundo é capaz de derrubar Sempre que alguém vier tentar plantar maldade Responderemos com a nossa felicidade Ninguém pode mudar o que o destino reservou pra nós Vou mostrar pra todos que eu te amo É só ao seu lado que eu faço planos Sei que você nasceu pra mim Nossa história nunca vai ter fim Foi o que virou realidade Mistura respeito e sinceridade Nada vai nos separar Não há limites pra gente se amar Já tivemos fases boas e ruins Servimos, choramos, choramos, estamos aqui Tentaram até te separar de mim Mas o amor mostrou que não é fácil assim Um sentimento verdadeiro e tão bonito Que fez de nós a fortaleza indestrutível Que nada desse mundo é capaz de derrubar Sempre que alguém vier tentar plantar maldade Responderemos com a nossa felicidade Ninguém pode mudar o que o destino reservou pra nós Vou mostrar pra todos que eu te amo É só ao seu lado que eu faço planos Sei que você nasceu pra mim Nossa história nunca vai ter fim O sonho que virou realidade Mistura respeito e sinceridade Nada vai nos separar Não há limites pra gente se amar Eu vou mostrar pra todos que eu te amo É só ao seu lado que eu faço planos Sei que você nasceu pra mim Sei que você nasceu pra mim Nossa história nunca vai ter fim O sonho que virou realidade Mistura respeito e sinceridade Nada vai nos separar Não há limites pra gente se amar Não há limites pra gente se amar